José Maro, vem, vamos lá! Meu amor, pediu-me um beijo Meu amor, pediu-me um beijo E eu dei-lhe um beijo na testa E eu dei-lhe um beijo na testa Ela disse mais abaixo Mais abaixo temos festa E então eu fui mais abaixo Dei-lhe um beijinho na boca Ela logo respondeu Mais abaixo eu fico louca E então eu fui mais abaixo E então eu fui mais abaixo E dei-lhe um beijinho no seio Dei-lhe um beijinho no seio Ela disse mais abaixo Oh, José, não tenhas desejo E então eu fui mais abaixo E então eu fui mais abaixo E dei-lhe um beijo no umbigo Dei-lhe um beijo no umbigo Ela disse mais abaixo Mais abaixo não há perigo E então eu fui mais abaixo E então eu fui mais abaixo E beijei-lhe os pés sensuais Beijei-lhe os pés sensuais Ela disse mais acima Já foste abaixo demais E então eu fui mais abaixo E então eu fui mais acima E então eu fui mais acima E dei-lhe um beijo nas canelas Dei-lhe um beijo nas canelas Ela disse mais acima Mais acima é que são elas E então eu fui mais acima Dei-lhe um beijo no joelho Ela logo respondeu Estás perto do aparelho E então eu fui mais acima E dei-lhe um beijo na virilha Dei-lhe um beijo na virilha Ela disse mais ao lado Mais ao lado é maravilha E então eu fui mais ao lado E o meu coração parou E o meu coração parou Dou-te um beijo em todo lado Só a ria que eu não dou Para acabar a confusão Para acabar a confusão E para te fazer feliz E para te fazer feliz Decide-lhe dar um beijinho Na portinha do nariz O balão do beijo O balão do beijo Eu devo estar a ficar velha, porque antes o malhão não era assim, o malhão não era assim, antes era, ó malhão, malhão, que vida é a tua, pois rimava com o comboio do tua, era só isto, agora anda por sítios que eu não estava assim, tenho nada contra, diz que toda a gente concorda, cá para mim, pronto, façam lá o malhão onde vocês quiserem, está bem.